Criado nos anos 2000 por um chinês que queria parar de fumar, o cigarro eletrônico passou a ser vendido em todo o mundo pela internet, mas continua proibido em muitos países. Será que ele é mesmo eficiente para acabar com o vício? Veja na reportagem de Silvana Monteiro. Um dispositivo eletrônico que após a sucção solta fumaça. Mágica? Não, o cigarro eletrônico ou e-cig é constituído basicamente de três partes. Uma bateria com alguns componentes eletrônicos, um vaporizador, também chamado atomizador e um cartucho. Dentro do cigarro eletrônico você tem um dispositivo, você tem uma bateria e tem um refil. Esse refil vem com um líquido, que é um tipo de diluente, que é o propileno fenol. E esse diluente, ele vem com nicotina. Em alguns casos, você acha para comprar também só com substâncias que liberam só cheiro, sabor chocolate, morango e não tem a nicotina. Então você vai aspirar apenas o vapor sem a nicotina. São mais de 400 marcas de cigarros eletrônicos no mundo e há a possibilidade de usar até cinco níveis de nicotina. O produto é proibido em países como Austrália, Argentina, Panamá, Uruguai e também no Brasil. Na verdade, existe na forma de cachimbo, existe na forma de charoto e existe, inclusive, na forma de narguilê. A nomenclatura técnica utilizada é o dispositivo eletrônico para fumar. A legislação desde 2009, que é a norma da Anvisa, que é a definição diretoria colegiada RBC 46 de 2009, ela proíbe a importação e a comercialização e a propaganda desses produtos. O argumento de que o cigarro eletrônico ajuda a parar de fumar é bastante discutido e polêmico e já foi alvo de uma pesquisa médica nos Estados Unidos. E nessa pesquisa é o seguinte, eles pegaram pessoas que tinham vontade de parar de fumar. Nesse grupo de indivíduos, aqueles que pararam de fumar sem usar nenhum artifício adicional para ajudar, cerca de 13% deles conseguiram o objetivo de parar de fumar. E aqueles que usaram cigarro eletrônico, a incidência de parada do tabagismo foi menor, foi cerca de 10%. Então, assim, a gente não tem, foi até pior, porque às vezes eles trocaram um vício pelo outro. Muitos brasileiros trazem de fora o cigarro eletrônico, mas a proibição em nosso país é inclusive para pessoas que estejam portando apenas um dispositivo para consumo próprio. Já houve casos de passageiros que entraram e tiveram sua bagagem inspecionada e realmente já foram até, inclusive, atendidos equipamentos desse gênero com passageiros trazendo para o próprio como bagagem acompanhada. A médica alerta para os riscos de os jovens viciarem no produto e destaca a incerteza relacionada aos males causados pelo uso do cigarro eletrônico. O jovem que não tem vício nenhum, ele vai ficar viciado da nicotina. Então, ele vai ter esse hábito de fumar e vai ficar ali dependente desse cigarro eletrônico, provavelmente, por quê? Por causa da nicotina que ele vai receber. Porque a nicotina é a que provoca a dependência química. Então, a gente não sabe a longo prazo se só esse vapor com a nicotina, o que ele vai causar no futuro nas pessoas, né? Que tipo de doença que pode vir a provocar. E, às vezes, a pessoa pode ingerir uma quantidade de nicotina até maior do que ela fumaria no cigarro normal.